Uma torcida que nos empolga a todo instante, e é o que a gente precisa, cara. A gente não vive os nossos melhores momentos, mas são nesses momentos que os melhores momentos virão. Por que eu digo isso? Porque é no momento que a gente muitas vezes está desacreditado, muitas pessoas, ah, o Flamengo está isso, o Flamengo está aquilo, é o momento que a gente volta. Foi o que aconteceu no passado contra o Atlético Mineiro. Ninguém acreditava, quem acreditava? Nós e a torcida. E o Maracanã foi essencial. Exatamente, nós e a torcida, que esteve lá, vibrou, nos ajudou do começo ao fim, mesmo sabendo que era difícil reverter, revertemos e o ano mudou totalmente. O que a gente pede é que eles nos apoiem do começo ao fim, cara. Do começo ao fim, que acolhe todos os jogadores que estiverem em campo de uma forma única, que só eles sabem fazer, para que a gente possa dar o nosso melhor. Saiba que terão 11 jogadores dentro de campo que vai dar vida, cara. Vai soar sangue para que a gente possa conquistar mais um título. A gente só está na final da Recop porque a gente conquistou a Libertadores. Então, é o que eu peço, que estejam, como sempre estevem, estiveram do nosso lado, nos motivando, nos apoiando. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. Vamos dar a nossa vida e vamos sair com a vitória. Fala, nação, Rubro Negra. Tudo bem com vocês? Flágio Geral TV na área. Nesse dia mais que especial, Flamengo versus Independiente Del Valle, com todas as organizadas do Flamengo, no mesmo lugar no Maracanã, mandando aquela energia positiva para a gente poder virar a chavinha desse ano de 2023. Lembrando que o Thiago Maia vai jogar como um terceiro zagueiro. Absurdo a absolvição de Wilton Pereira Sampaio e Rodrigo Dallonso. Os dois fizeram aquela lambança lá na final da Supercopa. A gente vai falar também sobre dinheiro no bolso. R$ 164 milhões que a gente colocou no bolso em relação ao pay-per-view do Brasileirão do ano passado. E R$ 600 mil no bolso em relação ao Flamengo versus o Botafogo. Muito bom. E também sobre o Vinícius Júnior. Sacanagem ele não ficar lá nos 11 melhores do mundo. Essas e outras vocês encontram agora na Flágio Geral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. E na ação rubro-negra, Flamengo vai entrar em campo hoje e haja coração às 9h30 da noite para fazer a partida do ano. Flamengo versus Independente Del Valle. Flamengo perdeu a primeira partida e Flamengo vai vir com diversas modificações. Mas eu queria falar em primeiro lugar que a torcida do Flamengo vai ocupar o estádio todo. Pode botar aí papo para 70 mil pessoas lá no Maracanã, já que vai ser em torno de 60 mil ingressos vendidos. E aí tem a gratuidade, tem as outras situações ali. E a torcida do Independente Del Valle, o Flamengo separou dois camarotes. Então, bem legal essa situação. Uma outra situação que as maiores torcidas organizadas do Flamengo decidiram ali nesse momento difícil do Flamengo fizeram uma carta em conjunto aqui. Chegou até a ficar de piada, irmão. Porque eu era da jovem, eu sei que o bicho pegava antigamente. Tinha briga de raça com a jovem. Uma situação dessa era bem difícil de acontecer. Raras exceções aconteciam. Mas geralmente não era isso em relação à união. E dessa vez as torcidas todas do Flamengo, eu digo na época que eu frequentava a torcida organizada, era lá nos anos 2000, 2001, 2002, 99. Então, nessa época era complicada a situação. E dessa vez as torcidas se unindo para cantarem juntas atrás do gol do Flamengo. Todo mundo junto e unido. Com certeza vai ser um clima inexplicável e inédito, jamais visto lá no Maracanã. Então, bem legal essa situação. E o Flamengo deve ir em campo com o Thiago Mais de zagueiro. Sendo ali um falso zagueiro para dar uma cobertura para o Ayrton Lucas. Mas o Vitor Pereira está botando esse time mais protegido. E a gente deve ir em campo com a seguinte escalação. No gol, o goleiro Santos. Lateral direito, Varela. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, o Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno. E a gente vai contar também que ele seria ali um volante, vai jogar de volante, mas também como um falso zagueiro em relação ao Thiago Maia, que vai jogar mais na parte esquerda da zaga do Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande. E aí, mais na frente, o Vidal ao lado do Arraes Caeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Temos um time para poder reverter esse placar negativo. E esse título é de fundamental importância para a gente conseguir seguir por malhas mais tranquilos em relação a essa temporada de 2023. Meu palpite para essa partida é 2x0, sem dar brecha para ir para os pênaltis. Queria saber se é o palpite. O Independiente Del Valle colocou só 4 titulares na última partida. Então, vai vir ali com as baterias carregadas e o Flamengo tem que ficar de olho na parte defensiva. A defesa não começa apenas na zaga, e sim começa lá no ataque, com todo mundo se dedicando bastante e, como diz o Rodrigo Caio, suando sangue. E na ação do rubro-negro, o Flamengo tinha entrado com um pedido, pedindo ali uma punição, um afastamento para os árbitros. O Hilton Pereira Sampaio e o Rodrigo D'Alonso. O Hilton Pereira foi o árbitro principal da Supercopa Flamengo versus Palmeiras e o Rodrigo D'Alonso, nesse jogo, era o árbitro de vídeo. O que acontece? Depois do quarto gol do Palmeiras, onde visivelmente o Mike estava impedido e ainda atrapalhou, o goleiro do Flamengo encostando também no nosso goleiro, o Rodrigo D'Alonso não impediu ali um gol irregular, ele sendo o árbitro de vídeo, não pediu nem a revisão para o Hilton Pereira Sampaio ir lá e dar uma olhada, no monitor, e o Hilton Pereira Sampaio deu o gol válido também lá no gramado. Diz o STJD, porque o Flamengo colocou que foi um erro grosseiro, diz o STJD que os dois não merecem punições, os dois merecem serem absorvidos. E foram os dois. Quando que vai ter punição? O Flamengo pedir nunca, né? Mas vocês lembram que a torcida do Palmeiras, não vou esquecer isso, tacou cadeira na direção da cabeça dos jogadores do Flamengo. Qual foi a punição? Um real de multa. Então, é sempre assim, né? Um peso e duas medidas. E dessa vez, não foi diferente. Nem afastado, esses dois foram. Complicada essa situação. Já colocou o título do Flamengo ali. Realmente, o Flamengo jogou mal, não mereceu vencer, mas também não merecia perder. E por causa de um erro do árbitro, e do árbitro de vídeo, também a gente perdeu. E os dois, nem punidos, foram. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil e também do mundo. E por causa dessa situação, mais uma vez, mais um ano, o Flamengo consegue ser o maior arrecadador de receita em relação ao pay-per-view, que é o antigo premier da Globo. O Flamengo, ele conseguiu arrecadar no ano de 2022, somente pelo Campeonato Brasileiro, 164 milhões de reais. 54 milhões de reais a mais do que o Corinthians, que é o segundo colocado. Terceira colocação ficou para o Palmeiras, com 50 milhões de reais. A quarta para o Grêmio, com 45 milhões de reais. E a quinta para o São Paulo, com 33 milhões de reais. O Flamengo, ele tem uma garantia mínima, para vocês entenderem, de 85 milhões de reais. Somado a esses 85 milhões de reais, o Flamengo tem direito também a um percentual de quanto ele vende em relação ao pay-per-view. Só para vocês terem uma ideia, o Bragantino ficou com menos de 200 mil reais em relação ao premier, a toda essa situação aí de pay-per-view. E o Flamengo ficou com 21% das assinaturas. Então se somou aos 85 milhões de reais, mais 79 milhões de reais. Flamengo embolsando uma boa grana somente pelo premier do Campeonato Brasileiro. Isso aí só vem para demonstrar realmente a nossa grandeza, né? Muitos tentam copiar, muitos se acham parecidos, mas quando a gente vai ali para o preto, no branco, no papel mesmo, a gente vê que a nação rubro-negra cada vez mais ela vem crescendo e deixando o segundo colocado, que é o Corinthians, cada vez mais para trás. E agora falando sobre dinheiro no bolso, o quanto que o Flamengo arrecadou aceitando jogar a partida Flamengo versus Botafogo lá em Brasília? Flamengo e Botafogo colocaram no bolso uma boa fartela, né? 600 mil reais para poder jogar uma partida em Brasília. E ainda mais o Flamengo com o seu time ali, sem ser o titular, time recheado de jovens jogadores e nem o técnico conseguiu ir para esse jogo. Então, para mim, está de bom tamanho, 600 mil no bolso já ajuda bastante. e o Botafogo também ficou com esses 600 mil. Os organizadores do evento conseguiram um lucro ali de 500 mil reais e a receita total dessa partida de 2 milhões e 400 mil reais. Lembrando que teve um pouco mais de 20 mil pessoas no estádio. Então, bastante lucrativo para todas as partes, né? Menos para o torcedor do Rio de Janeiro que não conseguiu se deslocar para lá. Mas como a gente também não faz muitas partidas em Brasília e a nossa torcida em Brasília é recheada de rubro-negros, fica legal também às vezes a gente mandar um jogo para outro estado como foi o caso aí de Brasília. E na ação, inacreditável o nosso Vinícius Júnior, o nosso Vini Malvadeza ficar de fora da lista dos 11 melhores jogadores do mundo. Inacreditável isso e por causa dessa situação, dessa covardia que aconteceu com o nosso Vinícius Júnior, para vocês terem uma ideia, até o Salah votou no Vinícius Júnior. O Courtois que também está nessa lista. Vou passar a lista completa para vocês. O goleiro, o Courtois, aí vem o Davies, o Van Dijk, o Vardjol, não sei falar esse nome direito, o Hakimi, o Messi, o Modric, o De Bruyne, o Mbappé, Benzema e Haaland. Esses foram os 11 escolhidos para serem ali os representantes do melhor time do mundo. Sacanagem para o Vinícius Júnior. Ele merecia estar nessa lista. E por causa dessa situação, o próprio Ancelotti, o técnico do Real Madrid, o Courtois e o Benzema, segundo o Marca da Espanha, não vão estar presentes na cerimônia de premiação dos melhores jogadores do mundo. E eles foram solidários ao Vinícius Júnior, principalmente o Ancelotti, que não aceitou essa não presença do Vinícius Júnior na lista. Então, bem legal o que fizeram por ele, eles não irem para a premiação. Isso só mostra que o Vinícius Júnior é um dos jogadores mais decisivos do mundo e foi sacanagem estar de fora dessa lista. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Bom jogo a todos e pra cima deles, Megão!